Música Música Não, não, nem mexi Nossa, eu tô subindo hein, Gorgi É, agora tem que... Por que que você desmontou? Por que que você desmontou? Por que que você desmontou? Que foi querer arrumar a mangueirinha E tirou a mangueirinha do tanque Ah, aquele rapazinho listradinho lá Aquele de presidiário O que? Acabou de virar o cuzão aqui Para a câmera Ele, ah, ele foi botar Filtrinho e desligou Ah, eu poso melhor Agora tá ferido, eu vou posar lá pra cá, não tá subida Nossa, tinha um bicho na minha teta Faz isso que eu tentei fazer isso Pegou muita velocidade Tá ventando um pouquinho assim Uma velocidade Nossa Nossa senhora Ele vai flutuar, fica vendo, vai passar aqui O ar vai ficar mais rarefeito Vai ficar... Vai ficar turbulento, ué Senhores passageiros Atenção para o pouso Atenção para o que? Não dá um pouquinho de vergonha Mão que melhor Olha só Já tá noite, já não chegue mais nada E daí é a mesma coisa que o outro eletriquinho Vai que o mano, vai que o mano Hein, Zoy A mesma coisa Não O Gordinho vem aqui, ele tá louco pra voar o seu pastinha. O Gordinho vem aqui. Ele tá querendo voar o pastinha. Esse daí é cair de bico. Esse se você desacelerar, ele vai que nem o... É, ele tem motor pesado na frente. Vai voando, Beto. Ô, Pedro, voa até enxergar, Pedro. Vai embora. Passa o arrasante, arrasante. Segura o motor, segura o motor. Segura, segura, segura. Sem relar, sem relar. Come a pista, Pedro. Come a pista, Pedro? É. Pedro, come a pista, Pedro. Comeu. É isso. Come-la. 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 Agora eu vou come-la de outro jeito. Não, aí não pode. Você tá sem camisinha. Seu Bia, vai ralar a cabeça. Vai ralar tudo. Vai dar uma pistinha daqui a nove meses. Vai dar uma pistinha. Daquela ali que o Sérgio tá em cima. Uma fiotinha. Você cortou o motor daí? Eu cortei. Quanta besteira, quanta inutilidade. De quanta cultura. Já chega? Não chega. Ah, não. Chega e passa. Caralho, eu não vi. Vale a minha camisinha. Jô. Morreu. Ah. Para o ímpar. Parca. Tchau. 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 Obrigado.